Não vai embora O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, meu braço forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, meu braço forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, meu braço forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, meu braço forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, meu braço forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo